Música Fala galera, beleza? Eu sou o Beto e bom galera, hoje eu trago pra vocês um mapa de Skaros para o Minecraft Pocket Edition Sim galera, fazia tempo que eu não trazia aqui mapas de Skaros para vocês, só que resolvi estar voltando aqui Bom, no vídeo de hoje estou trazendo para vocês o mapa de Skaros com o tema Mario Sim galera, onde vamos ter cogumelos, o castelinho do Mario, o mapa está bem épico, então vamos para a demonstração Bom, já de começo aqui você vai nascer num modo sobrevivência cheio de coelhos aqui em volta de você Cara, porque você vai estar com uma cenoura na mão, mas beleza Aqui ó, vai ter criado por Eric Salvador né, rede social, eu vou deixar o Twitter dele aí na descrição Daí aqui tá as regras e tudo mais, daí você pode estar dando uma olhada galera Bom, como que você vai estar fazendo para ir para as ilhas? Você vai pegar, mudar para o modo criativo Daí seu amigo vai entrar no seu mundo também, daí vocês vão pegar, voar e cada um vai escolher a sua ilha Bom, vou estar indo aqui na ilha do cogumelo e beleza, não vou quebrar o vidro porque senão vai estar destruindo o mapa galera Bom, aqui já no baú do cogumelo, olha o tanto de itens cara, massa dourada, armadura encantada O que é legal que foi usado as coisas encantadas aqui, isso é bem fera mesmo ó Tem um arco, o baú tem muitos itens, então dá para você sair quebrando seus baús porque cara, ficar pegando de um em um demora pra caramba Aqui vamos ter mais itens também, vamos ter aqui ó, blocos musicais e mais baú cara, é sério? Caraca, aqui tem espada de dima hein, a do cogumelo é boa Peraí, isso aqui é uma trap? É sério que eu caí numa trap? Eu não acredito galera, que trap maldita, mas deixa eu quebrar aqui E beleza, aqui vamos ter mais um baú? Não, aqui não vai ter nada mesmo É só para estar fechando as portas e você ficar preso Mas aí você vai lá e quebra a placa de pressão Bom, já mostrei aqui a ilha do cogumelo, agora eu vou estar mostrando assim para vocês meio que os mapas Na verdade as ilhas, caraca, eu falei os mapas, sério Beleza, eu fiquei aqui ó, no ocultar, ocultar gui E olha aqui as ilhas, cara, são muito bem feitas né Aqui tem meio que o lucky block, na verdade é aquele bloquinho do mar Mas eu gosto de chamar de lucky block que é bem parecido mesmo E são essas ilhas aqui que a gente vamos ter Bom, aqui no meio, cara, vamos ter esse bichinho aqui que eu lembro dele e do Mario Eu só esqueci o nome dele, cara, que é meio complicado Mas ele se encontra na primeira fase do Mario Aqui temos a pixel art do Mario, olha que fera, cara Aqui tem aquele fantasma do jogo que fica te perseguindo E aqui é o castelo, galera, quem não lembra do castelo do Mario clássico Que você entrava lá e ganhava a fase Bom, aqui no meio, cara, vai ter item bom pra caramba E ainda vai ter uma mesa de encantamentos Então você pega a sua espada de diamante e já vem pra encantar Bom, cara, tem um botão aqui com um bloco de diamante Que não faz sentido na minha opinião, sério Galera, que isso? Caraca, galera, que que foi isso? Que trepe, cara, como assim? Ha, galera, não acredito Eu pisei aqui, é meio que um TNT Run, cara E eu caí, nossa, galera, que fera, sério, muito legal mesmo Tem aqui, ó, algumas placas de pressão meio oculta Você pisa Daí vai tá caindo areia com a TNT, ó Caiu aqui, beleza E tem um carpete por cima pra tá enganando Cara, olha aqui, tudo caindo Caraca, eu curti essa trepe, né? Eu acho que é tipo assim Você chega aqui, vai se achando espertão Aperta no botão e cai aqui embaixo E aqui, pelo jeito, só vamos ter água pra você cair lá embaixo mesmo, né? É, cara, aqui só vai ser mesmo uma área para traps, cara Beleza, e esse aqui eu acho que foi o mapa Deixa eu ver se tem algo pra cima aqui do castelo Sim, tem bastante ouro Caraca, galera Dá pra você pegar bastante ouro aqui se você quiser Só que eu não sei se vai tá vindo maçã Se você conseguir maçã Você já faz aquela maçã dourada encantada Bom, esse aqui foi o mapa, né? Foi um vídeo bem curto Mas um mapa bem legal Que é do Super Mario Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal Confere os vídeos que já tivemos hoje, né? Já tivemos dois vídeos Então confere lá que só tem vídeo da hora Mas é isso, galera Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso, galera Até mais! Fuiiis! Fuiis! Fui! Fui! Obrigado.